olá meus amigos e minhas amigas olha só gente quero mostrar para vocês um pouquinho aqui da mata do pará estou aqui em marabá uma cidadezinha do estado do pará gente muito bacana temos aqui muito coco babassu muita árvore mesmo ali tem água olha que legal ali vou mostrar para vocês aqui olha só gente isso aqui é um é uma palmeira de coco babassu ela carrega aí cai aqui ó e aqui dentro se a gente pegar aqui esse aqui tá velho não sei se tem você pega aqui com um machado aí você pega aqui dentro tem uns coquinhos esse aqui ó tá quase para nascer tá enraizado aqui ó e raiz aqui ó aí aqui ó aqui é um pezinho então esse aqui tá passando a raiz aqui ó tem bastante se eu virar para cá tem uns novos ali ó essa essa palmeira meu pai quando meu pai quando era pequenininho tirava o olho para fazer palhoça por exemplo você chegou aqui na mata quer fazer uma casinha você vai escolhe os pés pés pequeno ali ó um pé pequeno tira o olho e do olho faz o telhado gente muito engraçado olha só aqui ó isso aqui é tipo que um córgo aqui ó aonde tem fazenda os grados bebe assim ó aí ó isso aqui tem peixe gente aqui ó se a pessoa pescar tem peixe aí ó ó o monte ali de coco babassu ali ó eu queria achar um que tivesse um cacho bem grande perto mas não sei se é época olha que legal ali ó e ali eu vou mostrar pra olha ó grande ali ó olha só gente legal aqui a mata aqui ó e olha só gente aqui ó isso aqui é um pé pequeno do do coco babassu isso aqui é o olho aqui ó isso aqui não virou a folha ainda esse olho aqui ó ali o maior ali ó esse olho as pessoas tiram ele e faz telhado de casa né e não entra água não né olha só gente que legal aqui ó bacana aqui ó olha só gente achei aqui ó achei um cacho de coco babassu ali ó o nome é meio complicado para mim para minha língua enrola as vezes olha olha só gente aqui ó olha só isso aqui gente olha que legal aqui ó puxar aqui olha ó dá um monte olha olha só que lindo aí ó bacana viu isso aqui é a natureza só que isso aqui dá o que dá o óleo pra que óleo né o azeite ó aceita o azeite olha que lindo gente maravilha e aqui foi só que tá agora prova lacando uns três de manga a gente olha ó e aqui é o desbravador da floresta vamos lá, gente é muito legal isso aqui ó, maravilha, olha só gente, opa, cuidado, olha só gente, aqui um pé de manga aqui ó, no meio da floresta aqui ó vamos entrando aqui gente, maior barato gente, uma aventura legal aqui ó, a gente vai aqui ver se é atrás de um pé de manga aqui ó aqui não tem manga não né, olha que grandão olha o tamanho do pé de manga aqui dentro do mato aqui ó, tudo isso aqui é um pé de manga, ele está muito alto aqui gente, isso aqui é um cupim ó, ó, tá morto né, não tem mais, não tem mais, não, tá morto nada, olha aí ó aqui é um pé de cupim, eu achei que estava morto, olha aí ó, pé de cupim ó, semestre ali ó, isso aqui os passarinhos comem cupim é isso aí gente ó, um barato, faz tempo, eu andava dentro do mato assim, quando eu tinha 10 anos no Pará, lá em Santarém eu andava dentro da mata com meu pai, a gente catava esses olhos de palmeiro ó, aqui ó, um pouco maior, grandão, tem que ser grandão para fazer fazer casa, aqui temos aqui outro coquinho aqui ó, olha ó, tem bastante aqui ó, aqui é os coquinhos que caem do pé de palmeira maior e se espalha pelo chão aqui ó, isso aqui é os bichos ó, que comem aqui ó aí vai nascendo ó, aqui tem um grandão ó, e aqui tem um pequenininho aqui ó isso aqui é as grotas, quando chove vai pro rio ó só aqui ó, legal hein isso aqui, isso aqui é o que, é pé de banana brava? olha só hein, aqui tem uns pássaros, chamados jacu, que eles ficam aqui ó, olha só aqui ó, isso aqui é uma barroquinha, onde eles tomam banho aqui ó e aqui as cutia que comem ó, a casca do coco babassu tem muito bicho aqui ó, muito coquinho no chão ó, vê isso aqui gente, aqui ó, aqui é um buraco de tatu, peba, cutia ó, então eles, olha aí ó, tá fresquinho ó, eles entram aqui ó, aí ó, olha só ali ó olha só gente, um pé aqui de buriti, eu nunca nem tinha visto, mas, olha como tá carregado ali ó isso aqui gente, é a mata do Pará gente, então aqui tem de tudo tem buriti gente, é muito bom, tá carregadinho lá em cima ó, o pé lá ó, o pezão grande ali ó ó aqui ó, aqui ó, um poço, aqui uma, 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 uma barroca de água né, eles fazem as curvas, ali tem um pé de árvore grande ali ó bacana, eu acho que eu vou, vou virar repórter hein olha lá Adilson, que eu vou, eu vou virar repórter agora olha, espécie de buriti novo aqui ó novinho espécie de buriti aqui ó, que cai aqui ó, aqui é um cacho dele ó, que já caiu ó aqui ó, tem uma passagem aqui, uma, uma, uma raiz ele é na, na beira da água aqui ó, que tem uma raiz eu vou pular aqui ó e essa água aí é limpinha né, limpinha rapaz dá pra tomar essa água aí água ali, é da raiz aí ó e pra cá vem tudo água e se o cara te reconceda, pode beber? pode beber aí tem peixe, será? tem peixe eu vi, aqui tem outro cacho também né rapaz, esse, esse, esse aqui é os, é os pezinhos de buriti novo né eu não tenho onde plantar, se eu, se eu tivesse eu levava mas, dá agora vamos, vamos voltar aí gente, olha aí ó vamos voltando e é isso aí muito legal gente na mata você encontra diversidade de plantas e palmeiras né ali tem uns pés de açaí aqui ó tem até um cachinho ali de açaí vem tá aqui o pé de açaí aqui ó tem até uns cachinhos ali ó opa deixa eu ir, calma aí gente agora se eu pudesse levar, eu ia levar aquele cacho de coco babassu porque ele tá muito alto ia levar pra São Paulo aquele cacho de coco lá ó gente, é mata, mas por baixo é aberto olha ó aqui as cotias vem a noite ó e elas comem ó agora voltando aqui eu vou catar uns coquinho desse pra me levar pra mim ver se tem coquinho ainda porque faz tempo que tá aqui né pra gente quebrar aqui ó vamos ver aqui ó vou errar três só cadê? ó vou dar uma sacola aí eu sei que eu tô te botando aí, eu tô pegando pra não ficar é? eu não gosto de deixar você pega lá mais não? não e aquele ali é o que hein? o que? isso aqui isso aqui é a macaúba macaúba? é essa é a macaúba aqui a macaúba isso é pra que essa macaúba? os bichos comem aqui a noite é, os bichos comem, os bichos comem mas isso aqui é feito como? não, isso aqui o cara só come come essa massa, né? é olha onde o bicho comeu aqui ó come essa massa aqui dentro tem uma amêndalazinha é né? dentro é aí você quebra ela e come é tipo um coco é né? macaúba eu vou levar uma pra me respirar aqui, qual é o bicho que come aqui? cutia? é, cutia, paca, tudo que bota uma pra tu aqui na sacola isso, põe ó leva um coquinho aí, vamos lá vamos ver se é eu comia tucumã lá em Santarém no Pará pois ela dentro aqui ela tem um coquinho ó é né? é, tu quebra ela tem um coquinho dentro olha aqui o pé gente aqui ó olha lá o pé tá lá em cima aqui ó pode então meus amigos minhas amigas ficamos por aqui um forte abraço espero que vocês tenham gostado de mais essa aventura aí e é isso aí vamos que vamos deixa o seu like até o próximo vídeo tchau minha gente fui tchau